Sétimo round já em andamento, num total de 10 programados, essa é a penúltima luta, Cristi Borg, Simone que atuou mano em ação, são as meninas dando um show aí no FMS. Cristi Borg tá com o uniforme verde e amarelo, só pra você se localizar. Ex-campeão do UFC, Cristi Borg, por onde passou, por todos os eventos que passou, sempre se destacou. A Cristi Borg agora nessa luta de boxe, vai pegando a pedreira, Simone que atuou mano tá... batendo firme, batendo doído, encaixando bem, absorvendo bem os golpes da Cristi Borg, vai fazendo um lutão também, a Simone Catwoman. Os dois atletas, pra tomarem cuidado com o choque de cabeça. Jebe direto de novo, Jebe direto, cruzou a esquerda. Ih rapaz, foram pro tudo ou nada, hein? Olha aí, a Simone vem com tudo pra cima da Cristi, trabalha ali no cintura, cruzou a esquerda. Outra vez o cruzado de esquerda da Simone Catwoman, minha nossa senhora, terra de ninguém, salve-se quem puder. Que lutaça, Anaísa. É isso que o povo gosta. Muito bom, muito bem, né? E chegando aí ao sétimo round ainda, nessa trocação boa, intensa, valorizando ainda mais, né, esse combate. Olha aí, alguns bons golpes da Simone. Eu acredito, né, que pelo maior número, maior volume de golpes, a Cristi continue na frente aí desse combate. Mas muito legal, combate muito aguerrido das duas atletas. Estamos vendo aí melhores momentos da luta que lutam. Último round. Quem será que vai vencer? Oitavo round já em andamento. Jab direto da Cristi, de novo entra com o jab de esquerda. Foram pro tudo ou nada. Foram pro tudo ou nada na reta final do oitavo round. Jab de esquerda da Cristi, rechassando. A aproximação da Simone, olha. Sensacional, hein? Cris, Cris, Cris. Cris, Cris, Cris. Cris e boy, Cris e boy. Aqui, ó, aqui, ó. Cris, como é que foi essa luta pra você? Muito tranquila ou não? Vai, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. É uma experiência, mas eu gostei muito. E foi muito feliz em você ir em Curitiba. Bacana aí. Pessoal, a torcida em peso pra você, né? Ah, muito feliz, grata, né, por estar lutando aqui. E a torcida, obrigado pra todos. Top, valeu, Cris. Tamo junto. Tchau.